Vamos falar um pouco sobre essa questão da exposição do corpo, que eu acho que é importante que o João também trouxe ali, né? Da sensualização pra ganhar engajamento, likes, comentários, foguinhos e o caralho a quatro, né? Sim, sim, tem muito disso acontecendo, né? Acho que... O que você acha? Você acha que, na sua visão, assim, é muito mais fácil pra mulher sentir importante quando ela ganha um monte de like no Insta, TikTok? Ah, definitivamente, acho que sim. Uma falsa importância, talvez? Sim, sim. Porque pra mim, acho que o conteúdo vale muito mais do que só o corpo, né? Vale só o corpo, exatamente. É que o homem, ele é muito atraído pela questão física, né? Então é muito mais fácil de se conseguir justamente isso, like, seguidor, expondo esse tipo de coisa mais do que conteúdo. Você vê que, pô, tem Instagram, tem YouTube de mulheres que postam mais voltado pra conteúdo e ela não consegue o engajamento que uma mulher que, às vezes, não tem muito conteúdo, mas tem muita sensualidade, consegue. Eu acho que é uma parada que eu escutei até no evento que eu fui, o TED Homem, organizado pelo meu amigo Thiago Schultz. Eu e o Luizão, boa, mano. Isso. Tem lembrado, Luizão, abraço pra você. É justamente isso. É uma das principais coisas que a mulherada quer pra se sentir... Não é nem pra se sentir bem, mas pra se sentir válida de alguma forma, é a atenção. E se expondo, acaba ganhando muita atenção, porque o homem é naturalmente louco por mulher. Então, o cara gosta de ver o corpo da mulher, sabe, de ver bunda, de ver peito, e ela expondo aquilo, ela sabe que ela vai atrair essa atenção. É muito mais fácil de conseguir isso do que através do conteúdo. O problema é que isso não gera muita coisa de valor, tá ligado? Visualmente falando, é legal, mas o que que isso agrega pras pessoas que tão acompanhando aquilo? Não tem muito a agregar. Por isso que é muito mais válido seguir uma pessoa, por exemplo, que nem o caso da Ju, que é voltado pro conteúdo, pra o que ela quer mostrar, pra o que ela quer ensinar de fato, do que acompanhar 100% exclusivamente o conteúdo de pessoas que só estejam mostrando o seu corpo. Porque isso não tá somando na vida da pessoa. Você pega o celular de alguém que só segue pessoas que só expõem o corpo, e ela acaba, ela fica o dia todo ali, poxa, ela não aprende absolutamente nada com aquilo. Nada. Mas aí você vai ver, sei lá, você entra no canal do YouTube de alguma mulher que tenha um conteúdo muito bom, que fale de alguma coisa interessante voltada pro público feminino, masculino, enfim. Que gere o conteúdo de valor. Pô, meia horinha ali, 20 minutos ali, você consegue aprender muito. Coisas que vão agregar em diferentes áreas da sua vida. E é muito mais importante isso, porque tá dando essa visão errada, né, de que a importância da mulher tá na beleza dela, tá na bunda, tá expondo isso. Assim como a importância do homem tá na grana que ele tem, por exemplo. Só no shape, só em alguma coisa muito... Justo, justamente isso daí. E não é isso, é muito mais sobre o que a pessoa tem a agregar, o que ela tem pra passar, sabe? Isso mesmo. Cara, eu vou pegar um gancho no que você falou. Não, continua, Tiago, continua. Não, e tá muito bom esse papo, porque assim, ó, que nem você comentou aqui... Eu tô pensando aqui um milhão de coisas, porque realmente, assim, é uma coisa que... E eu nem posso... Não é que eu não posso falar, porque assim, soa muito de... Eu não sou de criticar as pessoas, mas assim, eu fico pensando o quão nocivo é pra figura feminina. Pra figura feminina, sim. Porque isso acaba generalizando, enfim. Fala sobre isso, você que é mulher, depois o João comenta também, se quiser alguma coisa. Tipo assim, queima, não queima? Você ficar mostrando a bunda na porra do eu, né? Não, e... É que a mulherada não tem, acho que essa consciência ainda, que elas tão pagando um puta de um mico. Não tão? É, é... Então, assim, é aquela coisa porque você acaba deixando a coisa muito superficial e ainda depois rola aquela... E aí, se faltam respeitos, se tem algum problema aí depois, nesse meio do caminho, aí reclama. E aí, ai, nossa, mas... E assim, entra naquela história. Não é porque a pessoa tá se expondo e tudo mais, que... Porque entra naquele dilema. Não é porque eu tô com uma roupa curta que o cara pode falar besteira, ou que eu... A gente não tá falando disso. Não tô falando absolutamente. Nada justifica crime, nada... Assédio é crime. Nada justifica mesmo. Mas eu tô dizendo aqui da questão de... A impressão que você quer passar e o que eu disse sobre limites. Os limites você que impõe. Então, assim, às vezes você quer... Você tem um objetivo, você faz uma postagem de determinada coisa expondo determinada coisa. Você tem que tá pensando que, beleza, pode ter o resultado que você gostaria. Mas pode ser também que isso fuja do seu controle e você ouça alguma coisa que você não gostaria. Só que você tá dando margem pra isso. Então, você tem que ter essa consciência. Porque, assim, essa fazer por fazer, postar por postar, não é bem por aí. Porque você tá abrindo a chance de ouvir o que você não gostaria. Então, assim, da mesma forma que podem vir coisas boas, podem vir coisas ruins. Então, assim, eu, Juliana, ajo da forma de que não vou dar margem pra nada além do que. É o meu profissional que eu preciso. Aquela coisa... E porque isso... Eu tenho, assim, muito latente que na minha profissão, especialmente, é uma coisa que eu ouço muito. De homens, amigos, que falam assim... As oportunidades que surgiram até então, especialmente lá no começo, foi justamente por a sua postura muito mais conservadora. Conservadora, né? Assim, conservadora de uma forma bem abrangente. Mas, assim... Então, você... Isso que elas precisam entender. Elas vão ganhar muito mais do que perder. Até porque o Instagram é um número, né? Então, assim, os seguidores, óbvio, tem muita coisa legal. Mas, assim... O que que vai converter no sentido de trazer pessoas que realmente estão interessadas no meu trabalho? Em eu poder ajudar realmente? A pessoa que vai enxergar a Juliana, conteúdo. Não a Juliana, uma imagem. Óbvio. A imagem é a primeira coisa que as pessoas vão ter. É óbvio que você tem que estar apresentável. Você tem que estar... Mas isso é os dez primeiros segundos. Depois você tem que ter mais alguma coisa pra oferecer. Se você não tiver mais o que oferecer, acabou. Né? Então, assim... Pra mim, por exemplo, uma coisa muito evidente no que eu exponho na minha rede social é a questão de treinamento. Então, assim... Eu treino... Todo mundo sabe que eu sou viciada em academia. Isso já faz mais de dez anos. E eu... Quando, às vezes, eu posto menos coisas de academia, minhas seguidoras e seguidores também falam Ah, não. Posta mais porque você me motiva. E, assim, eu não tô postando minha roupinha nova. Não tô postando nada. Tô postando eu saindo destruída de uma aula sinistra. Ou, então, seis horas da manhã, eu pedalando na minha bicicletinha lá em casa com uma cara de sono. E é real. Você postou isso hoje, por sinal. Postou isso hoje, por sinal. Isso é real, gente. Eu acho que eu vi. É real. Todo mundo vê, né? Então, assim... A Ju não para. É muito a questão de inspirar de uma forma positiva. Porque uma... Beleza, uma foto de um corpo legal. Pô, pode falar assim pra aquela mulher. Nossa, que corpo sensacional. Gostaria de ser assim. Uhum. Mas fica muito longe. Muito longe, assim. As pessoas... Eu acho que isso, num geral, a realidade, ela tá fugindo muito da questão da rede social. Então, assim... Eu gosto muito de mostrar o processo em absolutamente tudo. Então, desde a questão de treino, a questão de incentivar. Eu acho que é isso que realmente inspira. É isso que realmente agrega pros seus seguidores. E assim, você simplesmente ter aquela coisa perfeita, super cheia de... Super produção é legal. Mas tem que ter algo a mais. Se você quer expor o seu corpo, tudo bem. Mas assim... Lembre-se que você vai ser a referência só por aquilo que você tá mostrando. Excelente. Muito bom. Muito bom. Muito bom.